A prisão do médico boliviano, responsável pelo procedimento estético que terminou com a morte da mineira, Lindama Benjamin, moradora de Cabo Frio, não aliviou o sofrimento da família. Os parentes querem a cassação do registro dele. Acompanhe comigo. Na mesa que a família sempre se reunia, a cadeira desocupada e a Bíblia aberta, retrato vazio deixado por Lindama Benjamin de Oliveira, de 59 anos. Eu sinto muita falta da minha mãe. Muita falta mesmo. Muita falta. Ela poderia estar aqui agora, esse médico poderia ter salvado ela, entendeu? E ela não está aqui. Agora eu que tenho que resolver tudo. Meu irmão mora em Cabo Frio. Eu que tenho que resolver tudo. Tudo ficou em cima de mim, então eu tenho que ser forte. Eu tenho que ser forte para os meus filhos, para os meus netos, para o meu pai que ficou.